Atenção comunidade escolar da IMF Tarsila do Amaral, hoje é sexta-feira dia 4 de junho de 2021 e estamos entregando a cesta de alimentos saudáveis das 9 até as 4 da tarde. As cestas serão entregues para todas as famílias que têm estudantes matriculados em nossa escola. Repetindo, todos os alunos e alunas que estudam no IMF Tarsila do Amaral têm direito a uma cesta de alimentos saudáveis, como mostrado nas imagens ao lado. São alimentos secos, não perecíveis e também frutas e legumes. Por isso, reforçamos a importância da retirada desses alimentos ainda hoje para evitar que as frutas e legumes terminem estragando. A retirada da cesta será realizada pelo portão de entrada dos alunos, próxima quadra. É necessário trazer um documento de identificação do aluno ou aluna e do responsável. É necessário trazer uma sacola para a retirada dos alimentos, pois são em pacotes separados. E se por acaso na mesma família tiver dois ou mais estudantes, traga alguém para ajudar. E lembre-se, é obrigado o uso de máscaras e respeitar as regras de distanciamento. Será limitada a entrada na escola de no máximo duas pessoas por família para a retirada das cestas, com o objetivo de evitar aglomerações nas dependências da escola. Compartilhe essa informação com o máximo de pessoas que puder. Compartilhe essa informação com o máximo de pessoas que puder.